Galera, tá vendo aí galera, como é que funciona um campinho, um cardeal novo, você viu aí ele em cima do pepino, você coloca fruta para o passarinho novo, e ele, ele tá comendo, ele não quer saber de qual maneira, de qual forma vai comer, o que é que ele faz? O pé, dificilmente você vê isso, olha lá, dificilmente você vê isso aí galera, acontecer com um adulto, você sempre vê acontecer com o marrom, o marronzinho ele, muito na vontade de comer a verdura, de comer a fruta, se afastei mais para perto, ele ficou assustado, o que é que acontece? Ele quer arrancar de todo jeito lá, com isso galera, desce para o piso da gaiola, pisa nas fezes, leva resíduos das fezes para o pepino, e consequentemente passa para dentro, o que é que acontece com o passar dos dias? Passarinho começa a ficar fofo, passarinho começa a ficar triste, passarinho adquire a cocosidiosa, aí onde é que tá o problema? Muitos criadores não imaginam dessa forma né galera, pensa que tá tudo ok, pensa que tá tudo normal, quando na verdade, a própria ave é quem faz isso, é o instinto da ave, você vê que aí é um cardeal, enquanto campininha marrom tá lá ó, já coloquei no voador, campininha com seis meses, então coloquei no voador para ir se habituando aí, ir ganhando forma, ir se acostumando, comecei, passei pela povoador agora há pouco, a gaiola dela tá ali ó, estão vendo aí a gaiola, a gaiolinha que ela ficava, tá aí, certo, e queria passar isso aqui para os amigos, fazendo aqui a transferência de gaiola, eu vi aqui o rapaz aí, galera quer lembrar desses dois cardeais aqui, os dois primeiro esse, com esse aqui eu não fiz sexagem, mas eu tô tendo esse aqui já como um macho, pela minha experiência, em relação ao pai, em relação ao pai, desceu para lá, o novinho desceu para o piso, eles desceram atrás, em relação ao pai, esse aqui, eu digo que é macho, esse aqui, tô dizendo que é fêmea, como é que você sabe Rosnaldo, intuição mesmo, não é nada concreto, a gente quer saber cem por cento, é sexagem, só que, o criador, ele tem que ir pegando a mãe, ele tem que ir pegando os macetos, e eu já adquiri alguns macetos do cardeal, esse aqui, já tá gagarejando, atrás da cantoria do pai, tá gagarejando, e gagarejando também a cantoria do encarto que tá tocando aqui, Rosnaldo, você colocou o encarto, você não tem o seu? Tenho galera, mas eu faço isso, para que esses passarinhos sejam precoces, para que esses passarinhos aprendam mais rápido, então fica essa dica aí, viu galera, o passarinho, quando você coloca a fruta, o marrom, ele sempre vai com os dois pés, como você viu no início do vídeo, ele vai para cima do pepino, onde as vezes pisou da feze, valeu? Então, muito importante, tá lavando o piso da gaiola, sempre com água, detergente, sabão, água corrente, para que tudo fique limpinho, valeu meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, valeu!